Olá, vamos ver o meu vídeo aqui. Não, a gente... Aqui! Pessoal, não rabide isso. Tem brinquedo aí, Ana? Tem. Vamos lá ver outros brinquedos? Você tá colocando ali? Eu acho que esse brinquedo é pra você não, Ana. Você é de criança. Você consegue? E como você vai passar aí no meio? Eu não acredito nisso. É muito difícil esse brinquedo. E como você vai fazer pra escorregar aí? Cuidado, Ana. Você gostou? Vai rapidinho de novo. Nossa, de costa. E aqui, Ana, como você passa por aqui? Meu, esse brinquedo é muito difícil, meu. Como que ela desce? Olha, pessoal, como ela vai descer. Ela é louca. Ela é doida, meu. Meu Deus. E aí, Ana, eu desafio você pular a amarelinha. Nossa, ela conseguiu, meu. Olha, tem um rodízio de quatro reais. Olha, tem um rodízio de quatro reais. Pronto. Você pegou aí. tá pronto pessoal vamos para casa Ragazo, né? Vamos lá ver, nós vamos ali, tá bom? Isso é muito bom. Ó, o pessoal, de um lado é o ragazo, do outro é o Habibis. Olha isso, pessoal. Muitas cirras de carne. Nós gostamos muito de cirras de carne, né, Ana? Pessoal, nós fomos lá no Habibis, tá? Tava na promoção. Dez e cirra por quatorze e cinquenta, né? Pessoal, isso aqui tem o gosto da minha infância. Antigamente, eu ia lá na Goiás, comprava isso daqui em uma caixa, era um real, era menos de um real. Vinha muita coisa. Muito bom. Bonzão. Não se esqueça de deixar aquele like, hein? Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fui!